O problema de educação no país continua ocupando espaço dos políticos e dos técnicos. Acontece que não adianta a gente querer impor no país regramentos de fora, tem muita gente que está atrás de exemplos de processos educacionais aplicados em países de primeiro mundo, no intuito de transportar os regramentos para cá. Acontece que a educação não pode ser feita assim de fora para dentro. Basicamente a educação deve partir das famílias e essas são as mais esquecidas. Aliás, não são bem as mais esquecidas, é que elas não assumem a responsabilidade da educação dos filhos. E isso acaba se multiplicando e chega no ensino superior. A gente sempre espera que o governo resolva o problema da educação do país. Isso não vai acontecer nunca. Até a próxima.